Boa noite a todas, todos e todes. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao auditório do Sesc Vila Mariana para o sétimo Seminário Internacional Cultura, Democracia e Reparação, uma realização do Sesc São Paulo em parceria com a Arte Brasileiros. Estamos aqui reunidos para o último encontro deste evento, que tem como objetivo pensar e discutir a cultura, a democracia e as artes na nossa atual conjuntura, com importantes pesquisadores, pensadores, artistas e intelectuais. Hoje, contamos com as intérpretes de Libras, Lívia e Nayane, da Ponte Acessibilidade, agora no palco a Lívia. E, para iniciarmos o nosso encontro, convidamos ao palco a diretora-geral da Revista e Plataforma Arte Brasileiros, a senhora Patrícia Rousseau. Obrigada. Boa noite a todos, todos. Quem nos acompanha há muitos anos sabe que defendemos a arte como um conceito dentro da natureza, dentro da cultura e dentro do nosso dia a dia, no fluir do tempo. E, de alguma forma, nos parece que é uma sessão enorme por parte da maneira em que se pensa governalmente o quanto é importante que se entenda o trabalho da arte ligado ao trabalho da educação e ligado ao trabalho do dia a dia e participação das instituições. Quando nós estávamos começando a pensar neste seminário, seis meses atrás, sete meses atrás, porque já estávamos vivenciando uma enorme polarização política que estava levando a uma instabilidade e uma preocupação com a nossa democracia, dois eventos se mostraram em dois lugares do mundo, mostraram, digamos assim, o quanto isso que nós estávamos pensando conseguia chegar até as instituições. Na documenta de Kassel, houve um incidente importante de falta de compreensão, de falta de entendimento sobre a participação dos diferentes grupos e como eles deveriam participar, sem entrar na discussão de se houve questões importantes que tinham que ser tratadas. Se criou, por parte da instituição e por parte da mídia e da internet, um apagamento da importância desse evento, que vinha sendo preparado há dois anos internacionalmente e que trazia para o mundo diferentes experiências culturais. Essa polarização, essa falta de escuta e essa falta de entendimento de como gerir uma instituição para que esse tipo de evento seja escutado, levou a que houvesse, de alguma forma, um apagamento do que realmente esse projeto estaria trazendo para nós. Ao mesmo tempo, no Brasil, no MASP, estava-se realizando uma exposição, ou preparando uma exposição, que, como vimos ontem com uma das nossas convidadas, a Sandra Benítez, que participou como curadora dessa exposição, também houve uma situação de desentendimento, de falta, seja por rações burocráticas, o que seria pior, porque significa que trata-se de uma instituição que, então, não ouve o que deveria, na sua gestão, o que deveria ouvir, houve, levou-se a uma situação onde um grupo de curadores e um grupo da exposição teve que ser, se retirou, se retirou. No caso da Sandra, ela se retirou da instituição, ou seja, de alguma forma, a instituição não acolheu as diferenças, não soube gerenciar do que se tratava. E, de alguma forma, a palavra do Dunker de ontem, de que este seminário é uma reparação em ato, eu entendo como isso, como é ou como nós devemos estar atentos hoje para que esse tipo de coisa não aconteça, como nós devemos criar espaços como este para debater a importância da escuta do lugar comunitário e de tentarmos lidar com esse abismo brutal que vem nos acompanhando de muitíssimos anos para cá. Hoje, teremos a Juliana Braga, que vai apresentar os palestrantes, e eles vão trazer isso, eles vão trazer outras experiências de como essa história do apagamento é algo que vem nos perseguindo, como diria a Fábio ontem, há alguns séculos. Quero agradecer mais uma vez, não me estendo mais, a todos. Muitíssimo obrigada por estarem aqui. Agradecemos as palavras da senhora Patrícia Rousseau. E convidamos agora para mediar e apresentar os participantes da mesa intitulada A Farsa e a Comunidade, a gerente da GAVT, Gerência de Artes Visuais e Tecnologia do Sesc São Paulo, senhora Juliana Braga. Boa noite a todas e todos presentes aqui. Em nome do Sesc, eu queria agradecer a presença de todos vocês, agradecer mais uma vez a parceria com Arte Brasileiros, Patrícia, nossa querida parceira de longa data aqui, e, em particular, os brilhantes e as brilhantes participantes dessa mesa de hoje que me coube a missão honrosa aqui de fazer a mediação. Acho que, como a Patrícia falou, só queria pontuar, além da importância da parceria que temos com inúmeras instituições no campo das artes, não apenas nas artes visuais, mas nas artes e na cultura em geral, para o Sesc, quer dizer, o fundamento mais importante para que essas parcerias perdurem e se renovem, se dá a partir dos elementos comuns que unem os princípios de instituições parceiras com a nossa própria missão. Nesse seminário, acho que, quando a gente pensa no tema cultura, democracia e reparação, para muitos de vocês, talvez seja evidente o quanto o programa Cultura é um programa fundamental do Sesc, que, portanto, já teria aí uma aderência muito grande com a proposta trazida pela equipe da Arte Brasileira, na figura da Patrícia e do Fábio, mas democracia é também um elemento fundamental da forma de articulação que o Sesc tem no seu dia a dia, entrou em todos os programas, não apenas no programa Cultura, no programa Cultura, no programa Educação, no programa de saúde, de lazer, que, enfim, é a espinha dorsal dessa instituição. Então, já por esse binômio, seria evidente o porquê estarmos juntos aqui nesses dois dias de encontro. E reparação é algo que, como também é sabido, é por isso que estamos aqui, é uma urgência nos tempos contemporâneos, e cabe, sim, às instituições culturais e às instituições artísticas, educativas, olhar para isso com seriedade, amplificando vozes, olhando a partir das suas perspectivas internas, mas, sobretudo, se abrindo para permear-se dos discursos variados e diversos que uma sociedade como a brasileira tem, mas que não apenas a sociedade brasileira tem lacunas e urgências em rever esses percalços e as lacunas históricas que vivemos. Hoje, na mesa de hoje, teremos oportunidade de ouvir na voz da professora Lígia e também do Farid como isso se dá nos territórios internacionais fora do Brasil, mas também lidando com as mesmas questões. Então, é com muita alegria que eu vou logo me resumir aqui e chamar os primeiros participantes da noite de hoje. Então, sem mais delongas, eu convido ao palco a professora Lígia Fonseca Ferreira. Lígia Fonseca é professora associada do Departamento de Letras da Unifesp, doutora pela Universidade de Paris III, Sorbonne, e sua tese versa sobre a vida e a obra de Luiz Gama. Possui pós-doutorado sobre epistolografia, em Mário de Andrade, e é autora e tradutora de inúmeros livros. Suas traduções mais recentes são Os Condenados da Terra, de Franz Fanon, e Uma Africana no Louvre, O Lugar do Modelo, de Anne Lafon, que será precisamente o caso que a Lígia vai nos apresentar agora. Muito bem-vinda. Obrigada, Lígia. Boa noite, então, a todas e todos. É um imenso prazer, uma honra. Estou muito animada, muito feliz de estar aqui com vocês para apresentar um case. Na verdade, é um case a partir de uma vivência que eu tive, que foi muito forte, da última vez que eu estive na França, antes da pandemia, e não sei quando será a próxima, e eu tive a oportunidade de assistir a uma exposição. Eu que sou professora da área de letras, então, já apresentou aqui da Unifesp, e trabalho justamente nessa interface de relações Brasil-França e, enfim, de arte francesa num sentido mais amplo. Mas eu fui ali, fui visitar, coincidiu com uma passagem minha pela França, essa experiência, porque acho que a experiência da exposição, a experiência da arte absolutamente renovadora. Eu morei muitos anos na França, visitava, obviamente, museus e tudo, e essa exposição, eu saí de lá nos anos 90, foi realmente algo que eu nunca tinha visto. eu nunca tinha visto, assim como existem figuras novas, eu acho, no campo não só das artes, mas acadêmico na França, que também é uma grande novidade, que está contribuindo um pouquinho para essa temática, que eu acho que tem, que converge um pouco para a proposta aqui deste seminário. Então, essa exposição, eu não sei se alguém esteve lá nesse momento, vou falar de 2019, uma exposição que se chama O Modelo Negro, O Modelo Negro, Le Modèle Noir, de Géricault, no século XVIII, a Matisse, que aconteceu no Museu d'Orsay. Então, essa exposição, ela foi fruto de uma grande parceria entre instituições e pesquisadores especialistas, uma exposição que, além da sua beleza e proposta, pôs em destaque o valor e o papel determinante das pesquisas acerca da representação e da representatividade de negros e negras na arte ocidental, e, no caso específico dessa exposição, revisitando, discutindo, desconstruindo cânones desta arte francesa, que eu não preciso dizer a vocês, que são mais especialistas do que eu no assunto, dessa arte francesa, que é, que ocupa uma centralidade indiscutível no campo da arte, entre aspas, ocidental, que é um conceito bastante abrangente, até porque eu vou me falar muito, assim, dar alguns exemplos do que nós vimos, pudemos ver nessa exposição, mas que abarcou muita coisa, inclusive no campo literário, das artes visuais, plásticas, etc. Então, essa exposição inédita, ela colocou junto obras que foram produzidas ao longo de mais de 150 anos, mas, especificamente, num período muito interessante, que é o final do século XVIII, início do XIX, a partir, principalmente, de 1794 até ali a década de 1950, 40, 50, então, de Jerricot a Matisse. Então, nós pegamos esse período ainda revolucionário, da Revolução Francesa, quando houve, que eu sempre repito isso para os meus alunos, para algumas pessoas, até meio chocante, quando nós ouvimos isso da França. A França teve duas abolições. Não sei se vocês sabiam disso. Ela teve uma em 1794, que vai ter muito a ver com algumas das reflexões trazidas e pesquisas realizadas. Ela teve uma em pleno na Revolução Francesa, em 1794. Afinal de contas, todos os homens nascem livres, iguais em direito, porém, manteve, saindo durante algum tempo, a escravidão nas colônias francesas das Américas. Então, teve uma primeira abolição, que foi revogada por Napoleão Bonaparte, em 1802, e que nessa esteira veio, resumindo, mas é uma história tão bacana que eu não posso deixar de referir, veio o grande levante de São Domingo, que era a pérola maior das colônias nas Américas, São Domingo, futuro Haiti, que, com seus 500 mil, mais de 500 mil escravizados ali presentes, conseguiu derrotar Haiti, naquele momento ainda não, São Domingo, conseguiu derrotar tropas napoleônicas, e daí nasce a República e a primeira independência, a independência do Haiti, esse país que eu acho que só por essa história gloriosa merece sempre a nossa reverência. Bom, então vai desse período até essa década e é um arco bastante amplo e, como eu dizia para vocês, o que eu acho muito interessante é essa, digamos, essa parceria, e o fato dessa exposição foi algo também que me chamou muita atenção, ela ter sido possível por conta de inúmeros estudos e pesquisas, ou seja, sem pesquisas feitas tanto na França e nos Estados Unidos, principalmente, ela não teria acontecido. E essa exposição, ela teve 500 mil visitantes e em quatro meses, na França, foi bastante. Então, em termos de acesso, e era uma das propostas, de levar ao grande público, mas não só ao grande público, mas é um público que talvez não estivesse muito acostumada. Então, no catálogo e na fala dos curadores, enfim, de membros do comitê científico, eles falavam assim, a ideia também era atrair novos públicos. O que significam esses novos públicos, no caso da França? Também a população afrodescendente, não só a estrangeira, a turista que está lá, mas a população afrodescendente, negra, que é cidadã, ou seja, que faz parte da República Francesa, que também é um público que nem sempre frequenta tantos museus. Não é curioso? Isso daí foi conversando com pessoas lá que eu também descobri isso. Razão pela qual um dos principais membros do comitê científico é um historiador chamado Pap Nidiai, vocês devem ter ouvido falar dele, porque causou um grande estranhamento nesse novo governo Macon, ele é o atual ministro da Educação, é o único negro do governo. Não sei se vocês ouviram falar, digamos assim, como ele causou espécie por ser, por tratar de vários temas, enfim, defender algumas questões, e foi muito questionada a nomeação dele, mas está lá, sossegado agora, mas nos primeiros 15 dias da nomeação do Pap Nidiai, único, acho que o primeiro ministro negro da Educação e historiador da condição negra na França causou uma certa celioma, mas ele é um dos grandes, é um dos principais membros e pesquisadores que fizeram parte dessa exposição. Então, essa exposição, como eu disse para vocês, ela teve um ponto de partida, porque acho que é interessante a gente, mesmo em se tratando desse tema no campo da arte francesa, ela tem uma circulação e uma, como é que eu posso dizer, uma circularidade e reflexões que vão unindo o espaço afroatlântico, que nós bem conhecemos aqui também. Então, tem essa parceria norte-americana, mas, enfim, os temas que vão ser abordados aí, obviamente, que temas como a escravidão não estarão ausentes, pelo contrário, mas, digamos assim, a gênese um pouco dessa exposição foi uma tese de doutorado que foi realizada na Universidade de Colúmbia em 2003, ou seja, quase dez anos, pela Denise Murrell, que hoje é curadora do Metropolitan Museum em Nova Iorque. E ela estudou, a Denise Murrell, justamente um quadro que eu vou mostrar aqui, que é um quadro super conhecido do Manet, que é a Olímpia. Vamos ver para o que ela olhou. mas, enfim, o que nós temos aqui e que eu vou mostrar para vocês é essa reflexão, portanto, que foi feita pela, digamos assim, presidente do Comitê Científico, que é a historiadora Anne Lafon. Vocês vão, nós vamos ver, vou mostrar um pouquinho de quem se trata. Ela é professora, hoje, da Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais em Paris. Então, de Gerricot a Matisse, obviamente um dos quadros, digamos assim, que vão ser bastante, digamos assim, emblemáticos também dessa exposição, para citar alguns, é esse, o Leorador de la Medusa, a Balsa da Medusa, do Gerricot, que marca o início, e aquela figura que está encimando esse grande triângulo aí, humano, essa grande, que é uma figura negra, um modelo que apresenta-se de costas, inclusive tem um estudo de Gerricot ali sobre essa personagem, e que é um dos modelos que foram colocados em destaque. Quando a gente entrava na exposição do Museu d'Orsay, a gente, enfim, passa para aquele corredor e via projetado ali no fundo alguns nomes, Carmen, Lor, Madeleine, Joseph, etc. Por quê? Porque uma das propostas, e essa daí também foi uma coisa absolutamente fascinante, é que dois objetivos, para só citar alguns, e revelações, se a gente pudesse, trazidas pelas pesquisas, é que esse modelo negro, ou esses modelos negros, eles foram identificados através de pesquisa e muitos deles passaram de simples representação e figuração e figurantes a indivíduos, então eles passaram da representação, da figuração a indivíduos, conseguiu-se, inclusive, resgatar a biografia de alguns deles. Nós vamos ver rapidamente alguns casos. Então, esses nomes aparecem lá no fundo. o Museu d'Orsay finalmente deu nome às esquecidas e aos esquecidos da história da arte e abre uma reflexão sobre conflitos sempre atuais de representação. Bom, então, um dos quadros que estiveram, aliás, como vocês viram lá na entrada do museu, era um destaque para esse quadro, que todo mundo, enfim, um dos quadros mais famosos, não preciso dizer isso aqui, que é o Olimpiado do Edouard Manet, que está, de 1863, no Museu d'Orsay e um daqueles quadros mais visitados, enfim, não vamos fazer a leitura desse quadro, mas vários, os pesquisadores, e a Denise Morel, que escreve um artigo sobre esse quadro, ela dizia assim, todo mundo sempre olhou, principalmente, para esse magnífico, lindo corpo negro dessa cortesã e esqueceram ali a criada negra, o buquê de flores aparecia mais do que ela e talvez até o gatinho preto tivesse suscitado mais interesse. Pois é, então, essas figuras, essas pessoas agora, esses indivíduos, ganharam nome, então, a Lore do Monet é essa figura aqui. E descobriu-se através de pesquisas e em arquivos, como é bom, arquivo organizado, então, os arquivos, acho que nacionais, enfim, essa Denise Morel, essa americana, que teve muita, digamos, permaneceu muito tempo na França, ela descobriu esse bloquinho de notas, é uma caderneta do Manet, fazendo anotações sobre Lore, onde diz assim, Lore, uma linda negra e com o seu endereço. Obviamente, ela foi atrás, não posso detalhar, mas, enfim, já existe, já sabemos quem é essa Lore que, inclusive, posou, isso daí foi uma outra coisa interessante. Ao descobrir a biografia e contar essas figuras se tornarem indivíduos com uma história, descobriu-se que muitos deles viviam, viveram desse trabalho como modelos. Então, a exposição também, em um dos seus enunciados, dizia, sim, que a proposta era olhar o modelo, mas também quem olhou para esses modelos. Aqui nós temos a figura de Madelena. Madelena, entre aspas, porque agora todo mundo fala assim, ah, porque a Madelena, a Madelena da exposição, ela se tornou, inclusive, por um dos coradores da exposição, que é um dos conservadores do Museu do Louvre, onde esse quadro está exposto. Quem viu aquele clipe da Beyoncé, do Jay-Z, no Louvre, deve ter passado naquele milésimo, milésimo de segundo, que a gente... Mas era um dos quadros que foram ali apontados. Então, a Madelena, hoje conhecida como Madelena, que agora é conhecida e divulgada pelos conservadores do Louvre como a Monalisa Negra do Louvre. Então, não percam quando forem lá de novo. Uma outra proposta, além de resgatar e tentar reconstruir a história de alguns desses indivíduos que viveram como... inclusive profissionalmente como modelos, uma outra proposta da exposição, e no catálogo é muito interessante que eles vão explicando como, na medida do possível, alguns quadros também foram renomeados. Então, eliminando palavras extremamente pejorativas, como negre, negresse, em francês. Quando a gente traduz negro, negra, aqui não parece tão... Mas, em francês, são palavras, digamos, bastante pejorativas. Então, esse aqui é o quadro, é o caso talvez mais exemplar, porque ele foi objeto de pesquisa da Anne Lafond. Acho que vou extrapolar um pouquinho o meu minuto lá. Esse quadro foi pintado também por uma mulher, Marie-Germine Benoît. No final, ele foi pintado em 1800, ele foi apresentado no salão e entrou para a coleção do Louvre já em 1818. E ele, por 200 anos, teve esse título, em francês, Portrait de Negresse, que é retrato de uma negra. Essa palavra que hoje, naquele momento, não, mas os ouvidos de hoje soariam extremamente pejorativos. Ele só foi renomeado no ano 2000. Então, 200 anos depois, onde ele se tornou o retrato de uma mulher negra. E, depois da exposição, e embasado algumas pesquisas recentes também sobre esse quadro, onde se descobriu que a Madeleine existiu, então, não vou poder contar aqui, porque já... mas eu vou... Não, depois eu vou dizer onde vocês depois vão saber quem é a Madeleine. Ele foi nomeado para a exposição Le Model Noir, retrato de Madeleine, e agora é o seu nome oficial. A gente teria outros casos, acho que pelo menos uma dezena de casos de renomeação de obras a partir dessas pesquisas. Esse modelo que serviu, que foi o modelo de Jericó, ele era conhecido como Joseph Le Negre em Paris, e ele era considerado aqui o mais belo... Ele era... Enfim, o jornal Le Figaro, de 1858, dizia assim que Joseph Le Negre, Joseph o negro, que hoje também seria uma palavra, a gente traduzindo, não parece tão complicada, mas em francês, sim. Ele era considerado o mais belo modelo dos ateliês de Paris e trabalhou por muitos anos, não só para a Jericó, mas também para a Chassériot, a Bruna, e também ali, esse quadro que estava exposto na exposição, foi renomeado. Ele se chamava Joseph Le Negre e, na exposição, ele foi apenas batizado como Joseph. Bom, então, aqui vai ser acho que a última apresentação. Anne Laffont. Anne Laffont é hoje considerada... Guardem esse nome, procurem no YouTube, algumas aulas e palestras dessa grande historiadora, professora, uma mulher eruditíssima, que, antes de chegar... Ela é hoje professora da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, na cadeira de História da Arte, é uma referência hoje em história de arte negra ou da representação do negro na arte ocidental, ou, inclusive, do ponto de vista também, ela tem uma grande reflexão sobre como escrever hoje uma história da arte negra, em parceria com norte-americanos, outros britânicos e europeus. e ela é autora de um livrinho, eu digo livrinho porque é um pequeno, grande livro, que é esse, Uma Africana no Louvre, onde ela vai fazer uma análise, que é alguma coisa assim, fantástica, em 50 páginas, desse livro, que é Uma Africana no Louvre, O Lugar do Modelo, e vai ser traduzido, já foi traduzido pela Bazar do Tempo, vai sair agora no segundo semestre, eu espero em breve, e Anne Laffont também tem essa outra obra, que é A Arte à Raça, o africano contra o olho das luzes, ela que é uma especialista do neoclassismo, são 15 anos de pesquisa, gente, antes de ela chegar lá na Ecole, passando por várias outras instituições e acervos, enfim, essa é a trajetória sólida de Anne Laffont, que também se interessa pela representação das mulheres, dos discursos, e pelo lado também das pintoras mulheres ao longo, principalmente, do século XVIII e XIX. Esse livro eu acabei propondo para a tradução A Bazar do Tempo, que aceitou na hora, e eu que fiz a tradução, mas eu acho sensacional esse livro, eu tenho certeza que será, digamos assim, uma contribuição, uma ajuda para os estudos de história da arte no Brasil, sobre essa temática, e eu espero que essa historiadora tenha um pouco mais, seja um pouco mais conhecida no Brasil, ela que já veio algumas vezes, e, só encerrando, uma das coisas que me fascinaram nesse estudo e nessa reflexão afroatlântica que ela faz, são algumas aproximações que ela faz com a arte brasileira, em particular com o quadro A Negra da Tarsila, mas daí vocês só vão descobrir quando lerem o livro, que eu espero que saia mesmo até o início de novembro. Está bom? Obrigada, gente, desculpe. Lígia, muito obrigada. Eu tenho o prazer, então, de convidar aqui ao palco o professor Claudinei Roberto da Silva, que é professor, curador e artista visual formado pelo Departamento de Arte da USP. Como curador, o Claudinei realizou, entre outras exposições, conosco, por sorte, a 13ª Bienal Naifes do Brasil, no Sesc Piracicaba, e a série Pretatitude, Insurgências, Emergências e Afirmações, Arte Afro-Brasileira Contemporânea, que circulou por várias unidades do Sesc. Coordenou, entre outros, o Núcleo Educativo do Museu Afro-Brasil e coordena o Núcleo Artístico-Pedagógico do projeto multinacional A Journey Through African Diaspora do American Alliance of Museums, em parceria com o Museu Afro-Brasil e Prince George African American Museum. Faz parte da Comissão de Arte do Museu de Arte Moderna de São Paulo, onde também é co-curadora, atualmente, do 37º Panorama da Arte Brasileira. Eu queria agradecer a todos os responsáveis pela organização desse simpósio. É uma honra muito grande participar de uma mesa com essa excelência, com pessoas que eu admiro profundamente. e, enfim, queria agradecer a presença de vocês, porque eu entendo que a presença de vocês está revestida de uma importância muito grande nesse momento crítico que a nossa sociedade vive. A gente está há pouco mais de uma semana de eleições que, todos sabemos, serão definidoras para um futuro ameaçado da nossa incipiente democracia. O tema do simpósio Cultura, Democracia e Reparação evocam situações que são, eu diria, análogas. A ideia que nós temos de democracia não pode prescindir de cultura e não pode prescindir de reparação. é um país que, como o nosso, tem uma história de violência, de exclusão e de, enfim, eu vou contar uma história para vocês. Eu sou professor, eu tenho a vaidade de dizer que sou professor, mas essa palavra ela é um pouquinho complicada. Entre vocês, eu reconheço pessoas que poderiam estar aqui no meu lugar com ganho para o simpósio. Então, eu fico pensando, eu gosto de pensar numa ideia do Paulo Freire, que nós participamos de uma comunidade de aprendizes. Essa comunidade de aprendizes, ela se estabelece a partir da troca de experiências. A ideia, então, é a construção de conhecimento, não a transmissão de conhecimento. E isso, eu pude verificar na prática, ministrando aulas de desenho no Sesc Pompeia, há já alguns anos. Eu tenho a impressão que há 10 anos, mais ou menos, eu tenho o privilégio de ministrar essas aulas de desenho no Sesc Pompeia. No sábado passado, fazia um frio, fazia um frio intenso, eu estava todo encapotado e usei um aplicativo para chegar ao Sesc. Quando eu descia do carro, o motorista me fez uma pergunta. Ele falou, o seu plantão é de 12 por 36 horas? eu estava vestido de preto, eu estava vestido de preto e o motorista, naturalmente, imaginou que eu fosse um segurança, que eu fosse um segurança, então, ele quis saber qual seria o meu plantão, quanto tempo eu ia dar plantão. Porque eu estava entrando, minha gente, numa instituição de cultura, numa instituição de arte, numa instituição de educação. E esses espaços, eles são historicamente interditados a essas parcelas da população que foram historicamente excluídas, que são, ainda hoje, oprimidas. Então, causou, o motorista só podia imaginar que alguém que entrasse às 10 horas da manhã no Sesc Pompeia, vestido como eu estava de preto, só podia ser um segurança. Eu vou resgatar uma história do Hélio Menezes sobre a faixa Onde Estão Os Negros? Onde Estão Os Negros? Essa história, quem me contou foi o próprio Hélio, que a gente tem o orgulho, o grande orgulho, dessa comissão curatorial da próxima Bienal de São Paulo. Hélio disse que a faixa que foi instalada em frente ao MASP, onde se lia Onde Estão Os Negros, essa faixa é uma ação da Frente 3 de Fevereiro. É um coletivo, um coletivo que, enfim, organiza ações do tipo, ações antirracistas, um coletivo negro. Então, a faixa, ela provocou o desconforto da vizinhança. A vizinhança do MASP ficou bastante incomodada com aquela faixa Onde Estão Os Negros e organizaram uma comissão de empresários que foram até o MASP solicitar a retirada da faixa. Foram lá solicitar a retirada da faixa E o Hélio, enquanto curador, ficou encarregado de conversar com aquela comissão. E o Hélio falou qual o motivo pelo qual vocês querem a retirada da faixa. E ele falou não, é que a gente entende que é uma exposição de arte e nós não entendemos que isso seja um objeto de arte. Bom, o Hélio falou bom, mas é, é um objeto de arte. E, enquanto tal, ele vai continuar exposto. A comissão se retirou, bastante decepcionada, mas voltou, voltou. A comissão voltou e inquiriram o curador. Falei, o senhor disse que é um objeto de arte e, como tal, vai continuar exposto. Mas a gente reparou que não tem etiqueta. Não tem uma etiqueta dizendo que isso é um objeto de arte, nem tem o nome do artista. O Hélio falou pois não, a gente vai instalar a etiqueta. E a faixa continuou lá. O Hélio conta isso com muita graça. Gente, eu queria, então, reforçar o agradecimento que eu faço a vocês, a presença de todos aqui, de todos, de todas, de todos, está revestida de uma importância extraordinária, que é também política. E eu tenho que dizer que a fala da professora Lígia me tocou profundamente, porque o Sesc também me facultou a oportunidade de ministrar um curso na unidade 24 de maio, chamada, que chamou-se Desenhando o Corpo Negro. Era uma atividade, uma proposição de desenho, desenho de modelo vivo, que se utilizaria só de modelos negros. A primeira questão que veio à tona naquela ocasião foi que um corpo era um corpo. Um corpo era um corpo e, portanto, a prática do desenho de modelo vivo prescindia desse tipo de discussão. Foi muito interessante trabalhar com aquele grupo no sentido de descobrir com eles, de construir com eles um conhecimento que não participava de um certo de um certo cânone, esse cânone que a professora Lígia traz para a gente. E é tremenda essa história, porque, durante esse processo de construção de conhecimento sobre desenhar esse corpo negro, nós chegamos até um modelo renascentista, para descobrir que aquilo que era oferecido como canônico estabelecia, a partir desse lugar, lugares de exclusão, inclusive das mulheres, inclusive das mulheres, porque o modelo oferecido como canônico era de um homem. O homem de Vitrúvio, proposto pelo Leonardo da Vinci, que tem uma história longa, o homem de Vitrúvio não começa com o Leonardo da Vinci. Tem toda uma história que é pretérita e que foi, naturalmente, pesquisada pelo Leonardo para chegar naquele homem que ofereceria o modelo de todas as proporções de todas as coisas. Eu queria lembrar, também, que essa situação que a gente vive hoje, a defesa da nossa incipiente democracia, ela passa, obrigatoriamente, pela defesa das instituições de cultura, de ensino e de arte. Obrigatoriamente. E essa discussão, ela já foi preconizada pelo Mário de Andrade em 1935. Vocês podem ter acesso a ela, é um texto, é um texto talvez bastante conhecido do Mário de Andrade, chamado Oração aos Paraninfos. Está na internet, o acesso é fácil e é extraordinário. Em 1935, Mário de Andrade diz nessa proclamação que a cultura é mais importante que o pão, porque sem a cultura sequer fazemos o pão. Então, nesse momento em que a gente vive esse ataque tremendo, o grupo que chegou ao poder pode ser acusado de tudo, menos de estelionato, porque aquilo que eles prometeram, eles cumpriram. Nós tivemos cinco ministros da educação. em menos de quatro anos de governo. Isso é bastante significativo, isso diz muito sobre a situação que nós vivemos e diz muito também sobre a importância de eventos como esse. Mas eu não posso deixar de mencionar o fato que, há alguns anos atrás, na 27ª Bienal, teve como tema o título da 27ª Bienal é Como Viver Juntos. Foi Como Viver Juntos. E essa Bienal teve a curadoria da professora Lizete Lanhado, que está nos honrando com a sua presença. e eu estive sob a coordenação de uma artista, que é também educadora, Cristiana Moraes, que também me dá a honra de estar presente aqui nessa noite. Eu acho bastante significativo que, já naquela Bienal, o atual curador do MASP fazia parte da comissão curatorial. E eu não acredito que as coisas aconteçam por acaso. Eu não acredito que se constrói uma história como histórias afroatlânticas sem uma história pretérita. Sem uma história pretérita. Eu queria também lembrar, minha fala é um pouquinho caótica, eu peço desculpas para vocês por isso, mas eu não posso deixar de lembrar, já que me é dada a oportunidade e a honra de falar. E a gente, os negros, as negras, os originários, a gente fala muito, porque a gente foi mantido calado durante muito tempo. Então, as nossas exposições são atulhadas de obra. O professor Tadeu Chiarelli, que é uma pessoa que eu admiro profundamente, cujos estudos muito me auxiliaram e continuam auxiliando, numa das exposições que eu tive o privilégio de realizar nessa unidade do Sesc, que foi a Preta Atitude, um Preta Atitude, eu estou... Enfim, desculpem. A exposição Preta Atitude, que aconteceu aqui, era uma exposição sobre arte contemporânea afro-brasileira. E eu lembro que a crítica do professor foi muito delicada, foi muito favorável àquilo que a gente apresentou, mas ele fez a ressalva de que parecia que haviam muitas obras e o espaço talvez estivesse atulhado. E aquilo, quando um crítico da estatura do professor Chiarelli fala alguma coisa, você medita sobre ela. E eu cheguei à conclusão de que isso talvez fosse verdade, mas que era perfeitamente razoável considerando o tipo de exposição que a gente estava organizando. E aí a gente pensa no Museu Afro-Brasil, e na expografia da exposição de longa duração. Aqueles de vocês que já visitaram o museu, espero que todos tenham visitado o Museu Afro-Brasil, aqueles de vocês que visitaram, talvez tenham estranhado o tipo de disposição que as obras e os documentos têm naquele espaço. eu tive o privilégio de trabalhar lá durante três anos. Um ano desses, um ano desses três, na sala da diretoria. As obras estão no mesmo espaço, convivendo, sem hierarquias previamente estabelecidas e sem núcleos determinados a partir de uma geografia estabelecida por paredes. do museu. Eu tenho a impressão, então, que essa disposição do Museu Afro-Brasil é muito devedora de um pensamento que é anterior ao próprio surgimento do museu. E eu digo isso, gente, meio que para encerrar a minha fala, eu digo isso porque eu entendo que as construções que são válidas, as construções importantes, aquelas que são fundamentais para sedimentar as possibilidades de construir a nossa democracia, porque é preciso admitir que ela é muito incipiente, que o nosso capitalismo é um capitalismo de senzala, é um capitalismo que ainda não qualifica os seus consumidores, que não quer que as populações periféricas frequentem os shopping centers da cidade. Ela quer, é um capitalismo que interdita o rolezinho, é um capitalismo que não incentiva a nossa indústria, a possibilidade do surgimento de uma indústria cultural a partir da sua matriz que convencionalmente nós chamamos de popular. Então, nós vemos a criminalização dos movimentos populares, do samba, do funk, do punk também, porque o punk não morreu, viu, gente? Sendo ainda um periférico, trago essa informação para vocês. O punk, por incrível que pareça, ele ainda acontece de maneira subterrânea. E, aliás, a propósito, numa das últimas letras que eu li, o autor dizia que ordem e progresso é coisa de fascista. Eu quero liberdade, igualdade e justiça. Eu fico só para encerrar de verdade, não estou brincando dessa vez. É porque eu falei da 27ª Bienal e eu tenho a honra de ser o curador do 37º Panorama do MAM, junto com Cauê Alves, Cristiana Tejo e Vanessa Davidson. O nome desse panorama que eu convido a todos para visitar, caso vocês ainda não foram, é Sob Cinzas Brasa. Eu tenho a impressão que é muito significativo esse título num momento que a gente está vivendo. Nesse panorama, a gente tem o prazer de trazer a obra desse artista. o Luís 8.3. Luís 8.3, ele é técnico em montagem de exposição. Ele não é um acadêmico. Ele desenvolveu, ele construiu os conhecimentos que são consideráveis que ele tem sobre arte a partir desse mister, a partir do contato que ele teve diretamente montando exposições. mais, tem um detalhe no trabalho do Luís que eu acho fascinante. Ele era pichador, não grafiteiro, pichador. E a escultura dele parte da tridimensionalização da sua tag, da sua marca, da sua firma, daquele símbolo que ele deixa nas ruas. Ele tridimensionalizou essa marca. Ele cria toda uma tipografia a partir dessa operação. Luís 8.3, e eu não cometo nenhuma inconfidência quando digo isso, durante a pandemia, ele ficou, como muitos de nós, sem trabalho e sem meios de subsistência. Ele envasava gel, esse gel de borracha aí, ele envasava esse gel à noite e trabalhava de dia como motoboy. Quando eu me referi, eu tive a oportunidade de escrever sobre o trabalho do Luís e eu cometi um... Eu não gosto de chamar de erro, porque a gente tem que ser um pouco compassivo com a gente mesmo. Mas eu comparei o trabalho do Luís ao trabalho do Franz Weissmann e do Amilcar de Castro. Mas, na realidade, o lugar do mundo de onde ele sai não é esse. A gente precisa fazer um esforço solene para criar um vocabulário que se aproxime com mais pertinência desses territórios que agora emergem. É preciso criar, enfim, um léxico qualquer e uma ética também para lidar com essa realidade incontornável dessa emergência de uma produção intelectual e simbólica periférica. Eu agradeço a atenção de vocês. pela sequência, eu convido ao palco Farid Hakum, que é artista, escritor, editor e professor baseado em Jakarta, na Indonésia. Formado em arquitetura, atualmente atua como editor e pesquisador da iniciativa de artistas Juan Grupa, coletivo de artistas que assina a Documenta 15. Ele opera lentamente como uma estratégia dentro dessa sociedade acelerada e obcecada pelo crescimento. Projetou e construiu edifícios, produtos, instalações e intervenções, além de escrever e editar livros e publicações diversas. Trabalhou com várias instituições culturais e educacionais, como a Universidade da Indonésia, no Departamento de Arquitetura, a Cranbrook Academy of Art, a Universidade do Michigan, Hong Kong University, Getty Institute, dentre outras. Obrigado muito, 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 eu acho, primeiro, por me ter aqui. É sempre um prazer estar em São Paulo. Na última vez que eu estive aqui, eu acho, com a grupo Ruang Rupa em 2014, parte do Bienal também, e desde então, eu acho, como uma grupo, nós nos amamos com esse lugar, então, sempre foi um prazer. Obrigado aos Arte Brasileiros, Patricia, Fabio, Seski, e, of course, Jamila, que tem me contato com o meu extensivo por estar aqui. Láltima, nós temos talvez famosa ou não famosa com o Ruang Rupa, mas eu não posso dizer que todo mundo conhece com o Ruang Rupa. Nós vêm de Jakarta. Isso é uma de uma muito rápida representação, imagem, representação. de um 2016, 2017, em um espaço, esse é não nosso espaço anymore, nós já mudamos já, mas But this is a space called Gudang Sarina Ecosystem, where we actually started to play with the notion of Lumbung itself. A collective of collectives, how to share resources between each other, and then actually when we were invited to Kassel, this is what we thought about. We don't want to be extracted doing things that are actually not in our agenda, Kassel's agenda or German agenda, European agenda, the West agenda, but we want to invite Documenta back, so it's a counter-invitation, not a proposal. We provide it. If Documenta wants to take part of a journey that we have been making, or been embarking since the last 18 years at that moment, or 18 to 19 years at that moment. So we're coming, I think, relating to what Christian Dunker said yesterday, not directly maybe, but what we have been doing is actually a product of what we understood, arguably, as context of failed state. We came from Indonesia, which has been failing in providing infrastructures for art and culture, let's say, or the type of art and culture we're actually interested in. So, like, we're never alternative that way, because there's no mainstream. So what we've been doing is actually building infrastructures first and foremost, and then trying to figure out if we're doing things collectively, what can it result in, not only as some of its parts, but needs to be further than that. So infrastructure as well, and artistic arguments, or aesthetic results, let's say. And then I think this is what it has become. Lumbung, yeah, I cannot assume again that everyone has been informed, but Lumbung directly translated is rice barn, but we're doing it not as a theme, but as a mode of practice. So it's open-ended. We are not looking for artists to illustrate the concept, but it's much more like a way of doing things, no? So, again, like what Sandra yesterday mentioned, if we're diverse, it must be unorganized and it's messy. This is the type of messiness that it's kind of, like, happened, because of the protocols we've put forward. It's a cascade of invitations. So we're trying not to do the classic artistic direction position or power of game, but we're delegating decisions to others. So this is kind of like the cascades that you, like, illustration of cascades, let's say. And then we're grouping artists as well in order for them, before even the opening of the exhibition, to know each other first, to build affinities, to build trust, and hopefully they can collaborate, to make collaborative projects as well. So budget three, practically, we also translate it that way. So there are production budgets saved for exactly that, like, collaborative projects that came about from this kind of groupings, or we call it majlis or assembly. It's Arabic, Indonesian, Turkish as well. Sometimes I think the word majlis, it means assembly. And then this is a way also for us to say or to practice, let's say, what Paula said yesterday of, like, non-competitiveness, or less competitive at least. I think, like, everyone, I think Graziella, for example, accompany me here right now, can vote for that. Like, everyone, including ourselves, suffered from what we call documental fever at one time or another, in different way. But then competitiveness, at least being less competitive in space, in spotlight, et cetera, et cetera, could be kind of, like, questioned through this. And then it's, we put, I think, like, this thing. What we're trying to do is to be less, or even if we can do it non-representative way of showing art or making exhibitions. Unfortunately, this is documental, so we still have to make exhibition, because that's the mandate. Although, if you ask us, what we learn is, like, that mode of exhibition making is actually kind of, like, has to be negotiated from day zero in order for us to be much more Lumbung, let's say. That's why we call it Lumbung One, or sometimes we call it Lumbung Documenta Edition, or Documenta Version, or Documenta, like, musical album, no? Like, there will be Lumbung after Documenta, but this is, like, Documenta Version, let's say. Yeah, so we're trying to do that, like, direct practice, not representational. I've seen a lot of, like, at least in here since I came, like, I came to MAM, for example, to show the exhibition right now. I saw Maspi as well. Like, it's good for us, but we, like, this type of exhibition making, of course, is important, especially understanding... I can understand Sao Paulo and Brazil more that way, but to be honest, that's why sometimes we don't say what we're doing is curatorial or curatorship. We don't call ourselves curators because none of us have been classically trained that way. So, yeah, we cannot do representational things good enough, let's say. There are so many other people who can do it. What we can do is what we've been doing so far in, like, right now it's 22 years. What it can be seen at, because, like, many of you have been in Kassel, fortunately, but maybe a lot of you hasn't as well. So, I'll go... Oh, sorry. This is Lumbung Gallery, actually. This is just an illustration or harvest, we call it. This is something that will continue. One of the many projects that will continue after Documenta 15, because this is, again, Lumbung number one. Lumbung will continue. Maybe there will be Lumbung 1.2, or maybe Lumbung 2, all those kind of stuff. Maybe we're going to do one in São Paulo, hopefully, you know. Cross fingers. When we're not tired, right now we're super exhausted. But after that, I think we can, hopefully we can do it. But Lumbung Gallery is one, because, like, most of the artists that we invite, I think, like, some people have made that statistics. 95% of the people out of the 1,500 names, collaborators, etc., etc., that became so big, which is our fault as well. But none of them have gallery representations, unlike Documenta editions before. So this way we're kind of like trying to figure out how to make gallery, let's say, for lack of a better word, that is much more in the values that we are thinking about. So pricing is one thing that we talk about a lot, how to acquire, how to collect, how to collectively collect, how to collect non-object-based works through time. So it's not only buying, but the contract is, like, include political or ideological commitments from the buyer to the artist, etc., etc. I'm not going to, or I'm not able right now to talk about it in details. But, yeah, I can go forward to what it produced, let's say. This is fast. One thing, this is Ghetto Biennial and Artist Resistance from Haiti, following up, because, like, it was mentioned before with Haiti. It's in Catholic Church, non-functioning because of the architecture. Because of this Documenta, they can function as church again afterwards because we fix the ceilings, etc., etc. So it's function, the exhibition-making functions, actually, for the bigger community, that's one. But also, like, how something like Ghetto Biennial Artist Resistance can use the space, invite more people. Like, I cannot, I have to check which performance this is, for example, because, like, they curate themselves, basically. They curate this venue themselves. And then we're just, like, we're only coming when there is problem to solve, especially when managerially problematic. This is one. And then it can be used as a party, party place as well, for example. A church, a Catholic church with voodoo party, talking about Sanra, the one that I saw. Or in Hubner Ariel, this is Festival Sul-Niger. This is kind of, like, special because Festival Sul-Niger and Jati Wangi Art Factory were working together. So in the space, there's no, or it's difficult to see which, where is Festival Sul-Niger and where is Jati Wangi Art Factory. We know, maybe, because we've been following the project for a while, but we imagine a lot of people, visitors, et cetera, cannot tell the difference which one is Festival Sul-Niger, which one is Jati Wangi Art Factory. There are captions to help, but, like, it's fine for us, because they also kind of, like, build the space together. Another, this is the last venue that I can talk about, maybe. This is segueing, as well, to Graziella's part. This is Fredericianum, which we called Fredericianum as a school. Or, in short, it's Fritz School. This is the last image I want to show you. This is Graziella's work, which hopefully will stay. It's a public daycare for babies and parents. And then, because, put in Fredericianum, and then it's so beautiful. When I saw this picture, actually, I got tears in my eyes, like the parents in Kassel want the work to stay. Maybe not in Fredericianum, but somewhere in the city centre, because it works for them. And I think that's it. Thank you very, very much. And, finally, I also invite Graziella Kunsch, artist, mother and educator. She currently develops the project Crest Parental Pública, in Documenta de Kassel. In addition to her projects in performance and video, she takes educational forms, editorial and curatorial in her artistic practice. She is editor of the Revista Urbânia, and, between exposições coletivas, are the 19th and the 31st Bienal of São Paulo, in 2010 and 2014, and the Bienal of Oslo, in 2019 and 2021. She is doctorate in the School of Comunications and Arts of the USP, and, between 2017 and 2019, she is substitute professor of the Art Art of the UNIFESP. Before I start, I want to thank ArtBrasileiros and thank the SESC for the invitation. I will say, then, that, curiously, the image that ends the speech of Farid is the same that I had initially chosen to finish my speech. I will take advantage of Farid, just remembering this image that he showed, I don't know if it was clear, but they are mothers, parents and babies protested by the continuity of my work in the city of Kassel. So I will take advantage of that Farid brought this image to tell you everything that happened so that this photo would come to exist, or that these people would come to protest by the continuity of the creche parental public in Kassel to the Lenda Documenta. A community is not something given, but built, at little by little. So, in the beginning of 2018, when André Sturm was Secretary Municipal of Culture, he wanted to close the project Ville Tororó Cantero Aberto. In note, he declared that he wanted to do a new project in the area, taking into consideration its historical importance and the public interest. So, I proposed this action to the different groups that used daily the open cantero, as a way to make less abstract the notion of public, or to say, you want to take into consideration the interest of the public interest? Great. So, come listen to us, come talk with us, because we are the public interest of the public interest. I made this page, we are the public, and I photographed the different groups that daily use the open cantero with this page. So, here were the children of the CCA, which is the center of the child and the adolescent, which were all the days open cantero. Here, the family of Cida Santana, a group of ex-morators of the Ville Tororó. The children of the child and the adolescent, a group of yoga, the sexta-feira, part of the group of the public psicanalysis. There were many groups. Here I just brought some examples. But it was this. It was to become less abstract this idea of public, and to say, okay, you want to take into consideration the interest of the public interest of the area? So, come here and listen to the public of the interest of the public. And this, in the Ville Tororó, was especially relevant, because, in 2006, a Decreto de Utilidade Pública was used to justify the retiration of 60 poor families who lived in the area. So, since that time, we were wondering about who? 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 Is it common that people of power speak in the name of a sense of public that exclude the people who need the most of the public policies? This action of the Faixa, with other actions, would guarantee that the doors of the open door were still open. But today I will not talk about Ville Tororó. To explain my speech today, I will show another Faixa made by myself in 2021. Today I am here as a mother. And perhaps the most considered people in the way our society dealt with the pandemic have been mothers, babies and children. Beyond the pandemic, I ask you how we can involve mothers, babies and children in democratic processes. here even in this auditorium. What should be different to mothers with babies could be on the table taking part in this discussion? What could be done for a child to be here with us contributing to the topic of the panel? Imagine answers to these questions important, but the most important would be to listen to mothers, babies and children. And more than listening, we would have to involve mothers, babies and children as subjects of this construction. As artist, since 2003, I refuse to think of my projects in medium and long period alone. I always have a initial proposition that I open for co-creation and transformation. To tell about my work in Documenta, I will use a letter that I wrote for 20 days directed to the of the Culture of Cassel, who chooses works of Documenta to buy for the collection of Neue Gallery. A letter to the of the Culture of Cassel. Here who wrote is Graziella Kunsch, born born and based in São Paulo. I hope that this letter finds you well. My current participation in Documenta of Cassel, very fond of me, I am watching Documenta presencialmente since 2002, started with another letter addressed to Juan Grupa. There I talked about the Chão of Manu, or the project of a creche parental that, so, would be just a piece of stone, or a huge table with materials open, to play on it. This today was built some times in Goetheanlager, my favorite park in the city. It was also built some times in the house of the people, and it must continue to be built all Saturdays in the house of the people. But the original project, I say, the original project that was in my letter to Juan Grupa, this project grew, because I was invited to occupy a room in the Fridericiano, and this project was, since the beginning, strongly in the city of Kassel. From my local research, I met Elk Avenarius, who became a great partner of the work. In the rooms of to see and read, the public has contact with the philosophical base of the project, presented through a bunch of photos that Marianne Reisman made in the abrigo Pickler-Locks in Budapest. The public also has contact with this pedagogy through the film that I made about the development of the motor free of my own daughter, Manu. As I said at the beginning of the film, children with the possibility of moving themselves on their own from their own initiative, learn from themselves to walk, sit, stay and walk. The Hungarian pediatra M. Pickler dedicated attention to the independent development of the motor skills of the babies and identified a variety of exercises and exercises intermediaries that had not been recognized previously, but are constantly used by the children to play. a child with freedom of movement is naturally cautelous and moves with ease and confidence. I started to learn about Pickler's when my daughter, Manu, had about two months of age, in a row of mothers. I and my friend decided not to anticipate the motor positions of Manu, movement, making it possible its motor free or auto-initiated. Our role was to build a environment of emotional security, emotional, being present with quality every moment in which our daughter needed for us. In the treatment, in the treatment, treatment, in the treatment, in the treatment, and retirating when she didn't need for us, even if we were always present, observing their researches and discoveries or their autonomy. So, it may be very difficult to understand, but I invite you to search on YouTube Public Daycare, my name. The team made a very interesting video, which uses parts of my film. So, it is very clear what is this pedagogy. Resumindo, very grossly, a Pickler demonstrated that children are capable of muscles to conquist all motor positions by themselves, without having to, for example, give the hand to the baby or do training. The only time in which we have to put the hands of the baby to help in a movement is when the baby starts to become of bruces and still can't be able to 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 a gente desvira o bebê, mas tudo mais o bebê é capaz. E isso é muito revolucionário. Ainda hoje, a Picler é do século passado, mas isso ainda rompe paradigmas hoje. E é uma missão de vida para mim eu compartilhar isso, porque é pela liberdade de movimento dos bebês e também pela liberdade maior do adulto cuidador. Porque um bebê com mais autonomia, com mais liberdade, isso significa nós mães, por exemplo, também com mais autonomia e mais liberdade. A área da creche possui espaços de cuidado, como trocadores de fralda, poltronas para amamentação ou para colo, uma cozinha, e uma área de dormir. Nesses espaços de cuidado, os adultos cuidam dos bebês. E a creche tem também, no meio, no maior espaço, as áreas de brincar. E nessas áreas de brincar, a ideia é que os bebês podem cuidar de si mesmos. Então, os adultos estão lá, presentes, mas eles não dirigem a brincadeira. E eu gosto de dizer que, na verdade, os adultos podem aprender muito com os bebês. Então, na Fritz School, que o Farid citou, que é o Fridericiano Tornado Escola, a minha contribuição, então, foi fazer um espaço para bebês, mães, pais, mas onde os adultos não ensinam os bebês. A proposta é que os adultos possam aprender com os bebês, que possam aprender entre si, que a gente possa trocar sobre parentalidade, e que possam tornar possível que os bebês aprendam por si próprios. Aqui é a parte da área de brincar dedicada aos bebês que ainda não caminham, os bebês mais rastejantes. Bom, por dois meses, eu pude cuidar da creche em castle e testemunhar muitas situações bonitas. Essa era uma das cenas que eu via diariamente do meu público entrando no museu. Eu vi também mães de bebês de poucos meses de vida reunidas, chegando a passar três, quatro horas seguidas no local. Elas passavam um tempo na área de brincar de tatame, destinada aos bebês engatinhantes, e, enquanto os bebês brincavam, elas um pouco observavam e um pouco conversavam sobre a vida, sobre a maternidade, ajudavam umas às outras. Depois, elas se dirigiam à cozinha e ali uma amamentava um bebê, outra dava o alimento no colo, outras se sentavam na mesma altura dos bebês, na mesa coletiva, que é feita para ser escalada pelos pequenos. E, muito importante, todas comiam. Depois, algumas mães se dirigiam aos trocadores de fralda, enquanto outras iam à sala de dormir, ou voltavam à área de brincar. Na véspera da minha partida, uma mãe, ao saber que eu era artista responsável por essa proposição, foi até mim com a sua filha no colo e ela fez questão de me contar como ela tinha encontrado o lugar. Ela disse que ela estava andando pelo museu e foi abordada por uma outra mãe, também com um bebê de colo. E essa mãe disse para ela que precisava conhecer uma sala que está escondida atrás do espaço Ruru Kids, porque a minha sala não era tão visível para as pessoas acharem a entrada, desde a entrada principal. E essa mãe não antecipou do que se tratava, só falou que ela tinha que ir até lá. E a única coisa que ela disse foi assim, o que eu posso te dizer é que eu já visitei toda a documenta, mas que foi ali, naquele espaço, que eu finalmente entendi o significado de Lumbung. Após o término da documenta... É a última página, tá, gente? Após o término da documenta, a minha ideia original era remontar a creche parental em São Paulo, enviando móveis e materiais de brincar por container. Mas muitas famílias começaram a me procurar, defendendo a permanência do projeto em Castle. Perguntaram-me se havia algo que elas poderiam fazer para o projeto continuar na cidade. Eu me limitei a responder que elas poderiam se auto-organizar. Bem, elas se auto-organizaram. Na semana passada, chegou até mim que diversas famílias enviaram cartas para políticos locais, parece que foram mais de 80 cartas individuais, de 80 famílias, enfim. E ontem eu recebi imagens de um encontro que aconteceu junto ao Rio Fulda, por famílias interessadas em imaginar formas de o projeto seguir na cidade. E hoje, hoje é a data que eu escrevi a carta, tá, gente? Dia 3 de setembro de 2022, me enviaram esta foto. Escreva esta carta na tentativa de tomar parte na ação deste sábado, apesar de estar fisicamente longe. A demanda que eu recebi do grupo foi listar tudo o que comporia o trabalho no caso de sua compra pela prefeitura de Castle através da Lumbung Gallery. Estou preparando um dossiê sobre o trabalho, mas, em linhas gerais, a minha proposta e da minha parceira Elke é que a prefeitura possa designar um novo espaço para a creche ser instalada, que assuma uma reforma básica do espaço, caso seja necessário... o que for necessário para o espaço poder ser habitado. Então, eles, por exemplo, vão ter que colocar um banheiro, colocar uma estrutura para colher uma cozinha, uma cozinha simples. e nós duas cuidaremos de adequar o projeto à nova situação, usando parte do valor da venda para essa produção-construção. Também com parte da verba da venda, eu poderei cuidar melhor da biblioteca de materiais abertos de brincar. É meu desejo ampliar a coleção, construir um mobiliário específico para a biblioteca, preparar uma publicação sobre o uso desses materiais e sobre como preparar um bom ambiente para as crianças pequenas brincarem com textos, desenhos e fotografias. E comprar todos os materiais presentes na biblioteca em uma quantidade grande, inspirada por Lumbung. Uma vez aberta a nova creche, cada família poderá levar emprestado um kit de materiais para usar em casa e devolver depois de um tempo de uso. Isso pode valer também para alguns móveis de brincar de madeira cujo custo é alto. Podemos disponibilizar, por exemplo, dois triângulos picler com rampa para empréstimo, a depender da fase do desenvolvimento da criança. Cada família usa o triângulo por uma semana, alternando com outras famílias. É claro que essas propostas levantam o maior desafio da continuidade do projeto, que é quem cuida de tudo isso? Para responder essa pergunta, eu vou contar como eu gosto de trabalhar como artista. No lugar de pensar e decidir tudo sozinha, como eu falei antes, eu sempre busco deixar a ideia inicial o mais aberta possível e envolver pessoas de fora do contexto da arte nessa construção. O próprio sentido da arte é construído coletivamente, ampliando os entendimentos do que é arte e a própria noção de arte. As pessoas que eu convido para pensar junto são, de alguma maneira, diretamente implicadas em cada contexto, em cada situação. No caso da Public Day Care, entendo que a prefeitura poderia pensar sobre essa questão junto aos usuários do projeto. O que eu posso dizer é que, desde a abertura da exposição, tivemos apenas uma pessoa cuidando de toda a área e muitos momentos sem ninguém da documenta presente, tendo o espaço sido auto-organizado por mães e pais. A limpeza mais pesada é feita nas manhãs por equipe terceirizada do museu e, ao longo do dia, a pessoa que estiver responsável faz uma limpeza de manutenção conforme a necessidade. Concluindo, no livro A Grande Revolução Doméstica, uma história de designs feministas para casas, vizinhanças e cidades americanas, a historiadora de arquitetura e urbanismo Dolores Hayden nos conta sobre as feministas materialistas do século XIX, cuja organização social significou, ao mesmo tempo, organização e transformação espacial. Essas mulheres ampliaram a escala doméstica para a cidade, consequentemente reduzindo ou mesmo abolindo o trabalho dentro de casa. Elas projetaram casas sem cozinha e criaram cozinhas públicas, cozinhas formadas por mesas, cadeiras e objetos das diferentes famílias de uma vizinhança, onde as mulheres que ali trabalhavam, cozinhando, servindo a comida, limpando, eram remuneradas. Finalmente, tenho pensado que a continuidade da proposta poderia implicar em uma mudança no título em alemão. No lugar de Eltern und Kleinkinderkrippe, que significa creche de pais e bebês, passar a chamá-la de Öffentliche Erteliche Krippe, creche parental pública, marcando a transformação do projeto artístico em política pública, que, como semente, para usar o vocabulário Lumbung, ou, como as árvores de Bois, poderá se espalhar e abrir novas paisagens, tanto para a vida como para a arte. Obrigada, gente. Este seminário ocorreu presencialmente no Sesc Vila Mariana, em São Paulo, nos dias 22 e 23 de setembro de 2022, pouco antes das eleições. A Arte Brasileiros e o Sesc São Paulo agradecem a todos que acompanharam as reflexões propostas, e seguem conosco nessa luta pela defesa da democracia e da cultura. Música 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 Música